Movimentos como o Morro do Silício e plataformas como a Negrossius.com buscam dar visibilidade aos afroempreendedores, conectando-os ao ambiente da inovação e da tecnologia. E fazer com que startups e negócios das pessoas pretas e de periferia cresçam da mesma forma e com as mesmas oportunidades e apoio com investidores, com parceiros e com a ciência. Este é o tema de hoje do Santa Inovação, que começa agora aqui pela TVA. Eles constituem maioria no país, segundo o IBGE, mas não quando o assunto é inovação e tecnologia. É neste contexto que movimentos e núcleos de afroempreendedores trabalham para mudar essa realidade e para integrar os ecossistemas de inovação às comunidades da periferia. O Morro do Silício, em Santa Catarina, é um dos movimentos que buscam dar visibilidade aos empreendedores. A ideia é conectar startups e impulsionar negócios e profissionais. É incentivar o black money. Para falar sobre este tema, participam de maneira remota conosco hoje aqui no programa Santa Inovação, Lázio Limacho Santos, que é CEO da plataforma Negrossius.com e membro do Movimento Morro do Silício. Atua também em grupos em outras capitais brasileiras. Seja muito bem-vindo, Lázio Limacho. Olá, obrigado. E também a Cleuse Soares, empreendedora social e uma das fundadoras do Movimento Morro do Silício. Ela que é nossa colega, jornalista, pós-graduada em gestão de mídias digitais e marketing digital e atualmente está como coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis. Muito bem-vinda ao programa, Cleuse. Olá, Felipe. Tudo bom? Tudo certo. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Cleuse, eu vou começar com você, mas eu quero saber dos dois como é que surgiram esses movimentos. Fala para a gente, primeiramente, do Morro do Silício. Então, o Morro do Silício foi uma iniciativa em 2019. Na verdade, a gente iniciou com as ações e o Morro do Silício, ele vem um pouco após. Já na linguagem da startup, a gente validou antes de iniciar o nosso negócio. A gente iniciou no início de 2019 organizando evento, um dos grandes eventos, que é o Startup Weekend, que é promovido por uma multinacional. E ele tem diversos recortes. E um dos recortes que ainda não tinha acontecido em Santa Catarina era o de impacto social. Até no primeiro momento, quando a gente iniciou a organização, a gente começou a chamar de Startup Weekend de comunidades, que a ideia era que as pessoas das comunidades, os empreendedores e os profissionais se identificassem com o evento. Porque, muitas vezes, a gente tem ótimos profissionais, tem empreendedores que não se reconhecem como tal. E os eventos, por ter uma linguagem, às vezes, que não é muito próxima, não permite, impede que eles ou eles não se interessam. Então, a gente quis usar uma linguagem mais próxima, mas a gente, então, iniciou a organização do primeiro Startup Weekend, Social Impact. Foram três dias de imersão dentro de uma empresa, e aí a gente cita que é a nossa empresa referência a resultados digitais. É uma multinacional que recebeu esses empreendedores e esses profissionais de periferia. E a gente também teve um retorno de que foi o maior evento desse tipo, com a participação de negros, de pessoas pretas, de empreendedores de diversidade mesmo, de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+. A gente teve uma participação bem grande. Então, foi realmente um evento de diversidade dentro de um espaço de tecnologia. E essa jogada do nome Morro do Silício tem tudo a ver com o Vale do Silício, Ilha do Silício, e trazendo para a realidade de periferia. Isso, exato. Isso, isso. E aí, com isso, a gente, validando, né, de que existe uma lacuna aí, essa percepção de que a gente tem ótimos empreendedores, ótimos profissionais, percebeu-se que o Morro do Silício era necessário. Então, Douglas, que é um dos nossos, que foi um dos nossos cofundadores, né, trouxe esse nome com essa ideia de que a gente está na Ilha do Silício, onde a gente tem a segunda capital com o maior número de startups, e a gente não tem essa diversidade. Então, ele sempre usava que a gente precisa hackear o sistema e furar a bolha. Então, a ideia do Morro do Silício é fazer isso, é conectar esses empreendedores, esses profissionais, a esse ecossistema tão pungente que a gente tem aqui na ilha, né, e fazer essa, trazer essa diversidade mesmo. Lázuli, falando em nome criativo, Morro do Silício, o seu próprio nome já é um nome criativo, Lázuli, né, explica pra gente aí o que significa, e Negrossios.com, que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Como é que surgiu, então, a Negrossios.com? Olá, primeiramente, eu agradecer o convite, né, o meu nome, então, a origem é uma pedra preciosa, né, o meu pai gostava bastante de ler e tinha bastante curiosidade em algumas coisas, e ele achou esse nome bonito lá e encontrou essa pedra, Lápis Lázuli, e resolveu homenagear a pedra colocando esse nome em mim. O Negrossios, ele surgiu exatamente dessas demandas que a gente via dentro desses movimentos que a gente estava, né, dentro do Morro do Silício, dentro de alguns outros grupos que a gente participa de outras regiões do Brasil, e a gente tinha muito essa questão do black money, né, de eu indicar uma pessoa negra, um profissional negro, para prestar algum tipo de serviço e que a gente conseguisse manter o dinheiro por mais tempo em mãos pretas, né. Então, a gente começou a estudar, começamos a identificar essa necessidade de ter um local além desses grupos, né, onde outras pessoas pudessem participar desse movimento, pudessem consultar negócios e afroempreendedores de diversos setores e pudessem conectar a eles. Cleus, e você falou ali da questão de furar a bolha, né, no ecossistema, inclusive, palavras aí do fundador, do Morro do Silício, que você traz aí como praticamente um mantra aí, né, também para o seu trabalho agora atualmente, né, e como é que você enxerga isso? De que forma que é possível, então, furar essa bolha? Então, eu acredito muito que é mostrar possibilidades, né, o Lasley foi um dos que participou com a gente lá do nosso primeiro encontro, na verdade, a gente iniciou com encontros em outras empresas também, né, e o Lasley foi um dos que participou com a gente. Hoje a gente fala muito que é a questão do network, a conexão, né, e falta, de repente, essa cultura, né, a gente percebe que isso é muito, é feito no negócio, a questão do network é muito importante. Então, a gente acredita que se a gente puder realizar atividades, trazer à tona a visibilidade, esses profissionais, esses empreendedores, mostrar a qualidade, mostrar a potência que tem as nossas comunidades, as nossas periferias, a gente vai conseguir alcançar alguns espaços, né, ter entradas em alguns locais. A partir disso, a gente criou grupos, né, que às vezes estava restrito à questão de região, e ali a gente começou a fazer esse movimento também, de dar, fazer esse movimento Black Money, que é um movimento fundado pela Nina Silva, né, é um movimento que é muito importante, que também foi referência para o Morro do Silício, né, a Nina Silva também tem esse trabalho muito importante nesse sentido. E aí a gente começou a perceber que dentro do grupo, meio que organicamente foi surgindo, olha, a gente tem essa oportunidade aqui, eu ofereço esse tipo de serviço, quem faz, presta esse tipo de trabalho? Então, a gente começou a ver que isso é possível. Então, o que a gente quer é sair desses grupos e realmente ocupar esses espaços que aqui a gente tem, tem bastante de possibilidades, né. E aí a gente fazer essa aproximação com as empresas que isso é muito importante também, a gente precisa ter a abertura das empresas na questão dos profissionais, né, e fazer esses afro-empreendedores se reconhecerem como tal e ocuparem os seus espaços. Não, mas para complementar a fala da Cleusa, o Morro do Silício hoje, a gente tem conseguido conectar várias pessoas de vários órgãos, vários setores, né, então, a gente tem pessoas da academia, a gente tem pessoal da OAB junto com a gente dentro do coletivo, né, então, a gente visa muito prospectar esses novos horizontes, né. Quando a gente fala de jovens de comunidade, a gente está falando de um jovem que ele não tem muita perspectiva e quando se fala em tecnologia, muito menos ainda, sabe. Então, dentro do negócio, a gente fez alguns trabalhos dentro das comunidades, conversar com os jovens, muitos dos jovens a gente via ali eles com os celulares na mão, né, acessando aplicativos de conversa, redes sociais, mas eles não sabiam de que forma que aquilo ali poderia ser construído ou que eles mesmos poderiam construir uma própria plataforma daquela, sabe. Então, eles viam aquilo como algo muito distante da realidade deles, algo como a rede social é só nos Estados Unidos que o pessoal faz. Não, a gente pode construir, sabe. Então, a gente vê muita tecnologia, a gente vê muitos serviços disruptivos surgindo, mas, ao mesmo tempo, esses serviços, eles não colocam a comunidade como um público, eles não pensam na comunidade, né, como uma possibilidade daquilo. A gente, eu trago aqui alguns exemplos hoje. Hoje a gente tem um boom muito grande, até por conta da pandemia, de deliveries de comida, né, mas a gente sabe perfeitamente que muitas das comunidades não são atendidas por esses serviços, sabe. Se a gente pede hoje um aplicativo, um veículo, um aplicativo de mobilidade, que a gente tem vários hoje no mercado, muitos deles não entram dentro da comunidade a partir de tal horário, tem muitos que não entram nem em comunidade independente do horário. Então, trazer para eles que, cara, existem esse mercado, e se esse mercado ele não está atendendo, então vamos criar a gente mesmo as nossas soluções. E trazer essa perspectiva para eles hoje é importante, sabe. O Morro do Silício, eu acredito que a gente vem trabalhando muito isso e trazendo muito essas novas perspectivas para os nossos jovens das comunidades. Sim, porque a demanda, como você falou, né, Lássia, ela existe. Às vezes ela não é atendida ou por questões, né, de preconceito na comunidade, ou por questões, né, que o motorista, por exemplo, você falou na questão do aplicativo, o motorista pode justificar pela questão de segurança dele e tudo mais. E quando você cria esse ambiente, né, de pessoas que participam da comunidade, profissionais que participam da comunidade, que prestam serviços, tem essa representatividade e aproxima também muito mais, né, na Lássia. Exato, exato. Uma das coisas que a gente der é curioso a gente falar disso, mas, ao mesmo tempo, ajuda a gente a pensar um pouco, né. Voltando ao exemplo dos aplicativos de delivery de mobilidade, uma grande parcela dos motoristas e dos motoboys que entregam esses produtos, eles vêm das comunidades, né. A gente tem um grande número de profissionais desses serviços que vêm de dentro da comunidade, mas eles não conseguem atender a própria comunidade, entendeu? É verdade. Cleose, a gente estava falando do black money na sua última resposta, né, falando da questão da Nina, que criou todo esse movimento, né, e eu abri o programa falando que a população negra é maioria no Brasil, né. E por que que esse dinheiro ainda não é maioria dentro dos empreendedores negros em Santa Catarina e no Brasil? O que falta para ser maioria também? É como eu digo, às vezes, essa questão de dar a visibilidade, né, ter esse espaço, porque, por conta da demanda, e aí eu posso falar em relação à questão das mulheres, né, as mulheres têm, a gente tem aí mulheres empreendedoras natas, né, por conta das necessidades, muitas são empreendedoras por necessidade, só que a correria do dia a dia, elas, aquela função de multitarefas, elas não se reconhecem como tal e, às vezes, ela expandir o seu negócio, fazer com que esse negócio possa crescer ou buscar qualificação, porque isso também é muito importante, né, buscar o network, estar em espaços onde ela pode fazer a divulgação, é difícil por conta da demanda da rotina do dia a dia dessas mulheres, e aí eu falo também dos profissionais e também dos empreendedores no geral, né, quando você está na periferia, não é só empreender, tem outras demandas a serem resolvidas, então, às vezes, isso impede de buscar qualificação, network, de fazer realmente essas conexões para que o seu negócio possa expandir e fazer com que esse dinheiro possa circular nesses ambientes. Por isso que eu acho que é importante a gente fortalecer os negócios de comunidade, os negócios de bairro, aquelas empreendedoras, e o Morro do Silício é uma dessas questões de trazer a qualificação, trazer esses eventos que conectem e trazer, dar essa visibilidade. Hoje em dia, ainda mais com rede social, e muitos têm essa dificuldade desse acesso à rede social, a fazer, a divulgar o seu negócio na rede social, por isso que eu acredito que o Negrócio é uma oportunidade para muitos desses profissionais, muitos desses empreendedores terem a sua visibilidade. Então, plataformas como Negrócios e outros movimentos, o Morro do Silício, fazendo a sua parte, eu acredito que a gente pode, sim, fazer com que essa população, que é maioria, possa estar também ocupando o seu espaço dentro do empreendedorismo e da área de tecnologia. A gente ainda vai falar no programa de hoje, Láser, a gente vai para um breve intervalo, a gente já vai complementar, para falar dessa vitrine que a Negrócio.com traz também, que é muito importante, e a Cleusa trouxe um outro ponto que a gente também vai debater com relação à qualificação, à profissionalização desses empreendedores, todo esse apoio, essa rede de apoio que tem por trás, mas a gente volta já já com a Cleusa, do Morro do Silício e com o Láser, do Negrócios.com, aqui pela TVA. Vamos sair daí! Voltamos com o programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Hoje, falando aí da Negrócios.com, também do Morro do Silício, da questão dos afroempreendedores, e o Láser, no bloco anterior, ia complementar aquela questão do dinheiro circulando em mãos pretas ali, como é que poderia facilitar todo esse processo? Fica à vontade para complementar, Láser. Exato. Então, uma das premissas e uma das propostas do Negrócios é exatamente buscar fechar esse ciclo. A gente entende muito que o dinheiro não consegue ficar muito tempo em mãos pretas porque o afroempreendedor, ele geralmente é a ponta da cadeia, né? Ele é a pessoa que vai vender o produto final. Mas, muitas vezes, a gente tem costureiras, a gente tem pessoas que fazem artesanato, mas eles têm que comprar esses produtos para produzirem os seus... Enfim, os seus produtos, eles têm que comprar insumos de pessoas de outras etnias. Então, o que a gente quer buscar é trazer realmente essa conexão, trazer pessoas que estejam vendendo insumos, pessoas que vendam produtos, pessoas que prestem serviços, para a gente conseguir fechar esse ciclo e manter esse dinheiro mais tempo nas mãos dos afroempreendedores, dos empreendedores negros, né? Então, uma das nossas premissas é essa. Quando a gente fala muito disso, as pessoas pensam que é a exclusão, né? E isso é pelo contrário, né? É incluir, né? A gente... O fato de a gente fazer o movimento Black Money é fortalecer para que esses possam trazer outros para o movimento. Então, a gente, em momento algum, a gente pensa na exclusão, a gente pensa em inclusão. E aí, esse grupo de discussão... Existe muita discussão em relação ao tema, mas a gente está muito fortalecido e a gente acredita muito nesse propósito de fazer com que isso se fortaleça, isso reverbere, que a gente possa aí ter outros, né? E que isso seja realmente uma cultura, né? Dentro... Para os empreendedores. São 1,7 trilhões de reais movimentados pela população negra no Brasil hoje, né? Sim. Então... Existe o mercado consumidor, né? Exato. E aí a gente precisa agora fornecer. É uma coisa que eu sempre trago, é um parênteses que eu sempre falo, assim, quando eu vou apresentar o Negrossos, é a gente tem pesquisas que dizem que mais da metade, 51%, 52% dos empreendedores brasileiros são negros, são afroempreendedores, são empreendedores negros. Porém, a gente não consegue ver isso no dia a dia. Se você entra em um espaço comercial, se você entra num centro empresarial, você não consegue ver essa realidade que dizem nas pesquisas, né? Então, a gente precisa dar realmente essa visibilidade, precisa entrar também muito na questão da educação, como a Cleusi trouxe aqui, né? Dos nossos empreendedores, muitos, a grande maioria é informalizado, né? Então, a gente trazer essa questão da educação, formalização, isso vai impactar em muitas coisas, acesso a crédito, enfim. Quando a gente traz essa questão da educação também, é muito importante para a gente conseguir potencializar os nossos empreendedores negros. E falando em educação, Cleusi, a gente estava falando do Black Money, né? Tem a AfriTech, né? Que basicamente é o ensino dos empreendedores e você estava falando anteriormente também dessa importância da capacitação. Aqui em Santa Catarina, é feito algum trabalho semelhante ao que é feito pelo SEBRAE para novos empreendedores, focado em comunidades carentes, focado na população afrodescendente? Específico, a gente até tem um grande problema em relação à questão de falar quando é voltado, quando é uma ação afirmativa, né? A gente, a ideia é sempre a gente fazer uma ação onde a gente possa incluir o maior número de pessoas. Mas tem coisas que, tem temas e tem pautas que a gente realmente tenta, preza por fazer, trazer para que os afroempreendedores e os profissionais pretos sintam que aquele espaço é para eles. Então, o Morro do Silício, ele promoveu em 2019 algumas ações nesse sentido de fazer, a gente trouxe, até porque a gente, essa questão de referência é muito importante, a gente trouxe afroempreendedores de referência para que eles pudessem falar das dificuldades que ela é muito semelhante em relação à questão de formalização, em relação à questão acesso a crédito. Essas trocas, elas são importantes para que a gente possa trazer essa referência e também para que os outros empreendedores que estejam naquele processo entendam que é possível. Em relação à qualificação específico, a gente teve uma parada ali em 2019, a gente estava com projetos para serem feitos, realizados, porque essa questão, até a questão de acesso à internet é um grande problema nas periferias, para o afroempreendedor. A internet de qualidade, e a gente trouxe isso também durante as lives que o Morro do Silício fez no ano de 2020, isso também é um divisor de águas. As pessoas disseram, ah, não, nesse período o home office, só que dentro das comunidades, esse acesso também existe uma lacuna grande, por conta de que, por isso que é importante os negócios de periferia para atender a periferia, porque existem pessoas que querem pagar, existem pessoas que precisam do serviço, só que as grandes empresas não levam um serviço de qualidade para dentro das comunidades. Eu sou moradora da comunidade da Vila Aparecida, e a gente, por muito tempo, agora que chegou o serviço, mas a gente, por muito tempo, não conseguia ter uma internet de fibra, uma internet de qualidade. Então, isso também dificulta para que a gente possa fazer qualificação online. Então, a gente tem essa... É um dos programas, é uma das iniciativas do Morro do Silício trazer qualificação, eventos que tragam qualificação, educação, formalização, auxiliem nisso, para que os afro-empreendedores e os profissionais tenham esse apoio. Perfeito, que não adianta nada, né, Cleusa? Falar em redes sociais, você precisa colocar o seu negócio na rede social, é só vitrine virtual, se a internet não funciona para que ele possa fazer esse trabalho. Então, é uma questão de base mesmo. E a representatividade que você falou também, tanto o Lázaro e o quanto você falaram, é muito importante, a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto que está iniciando a sua carreira profissional, enxergar em outras pessoas o sucesso que é possível para que ele possa também ter essa vontade de empreender e querer mudar o seu ciclo, né? Aquilo que o Lázaro falou também, né? Fechar todo o ciclo ali seria bem importante, né? Às vezes, eu vou pensar fora da caixa, né? Às vezes, um tempo atrás, eu estava dando consultoria de negócios pelo Sebrae. E eu peguei uma moça, uma senhora, que ela vendia panos de prato. E isso é um caso que eu sempre falo, eu até já tive algumas outras conversas, eu sempre trago esse exemplo, porque para mim é um exemplo que é muito nítido essa falta do conhecimento e da educação, sabe? E essa senhora, ela vendia panos de prato e ela estava com dificuldade, porque ela falava, cara, eu vendo pano de prato, mas em cada sinaleira que você vai ali na beira-mar, tem uma pessoa vendendo pano de prato. Como é que eu vou competir com esse cara que está vendendo lá 10 panos por 6 reais, né? Ou 6 panos por 10 reais, enfim. É um valor que, para mim, competir é difícil. Eu falei para ela, então a senhora tem que olhar ao seu redor, o que a senhora consegue trazer de diferencial para o mercado? Aí eu conversando com ela, ela me falou que era de matriz africana. Eu falei, poxa, legal, você é de matriz africana, então dentro da sua religião é feita muitas festas. E dentro dessas festas, quando vocês levam alimento, um prato de comida, vocês levam um prato de comida, geralmente coberto com pano de prato. E qual é o desenho do pano de prato que está nesses pratos de comida? Ah, é galinha, é gato, enfim, é um monte de coisa. Então, por que você não faz, então, um desenho referente aos orixás, referente à sua religião? Ou seja, ela já conseguiu ali trazer para dentro do produto dela um diferencial, conseguiu nichar e conseguiu... Depois ela começou a me dizer, nossa, estou conseguindo vender para um monte de gente, porque ela conseguiu entrar no nicho que ninguém está olhando. ninguém está fazendo pano de prato para aquele mercado ali. Então, é esse entender, é esse pensar um pouco fora da caixa, sair do tradicionalismo que falta para o nosso povo. Lássio, a gente sabe que a Negrossi.com foi classificada para a segunda etapa do Inovativa Brasil. Mais alguns programas de aceleração também, hein? Conta para a gente. Sim, a gente está hoje participando do Co-Creation Boot na ACAT, que é um programa do Co-Creation Lab juntamente com a ACAT e com o Fundo de Investimento aqui de Florianópolis. E a gente também está participando da aceleradora social da PIG, em que eles selecionaram 22 jovens potências do Brasil e a gente foi selecionado para estar dentro desse programa aí. Perfeito. Cleozy, a gente falou muito da questão do ecossistema que vocês bravamente estão tentando criar para fechar esse ciclo, para que o dinheiro circule entre pessoas, os afroempreendedores, mas também as empresas de fora desse círculo também podem contribuir nessa representatividade. Às vezes a gente vê uma marca citando lá em sua publicidade representativamente a questão racial, étnica, ou às vezes num discurso numa rede social, mas dentro da empresa não tem um líder negro, não tem colaboradores em sua maioria negros também, fica mais no discurso do que na prática. Como é que essas empresas podem realmente adotar em práticas antirracistas também? É, essa aí é a nossa... Eu digo que é o nosso... Eu não digo embate, né? Mas é o que a gente está tentando neste momento fazer essa conversa. Na verdade, é uma questão mundial, né? As grandes empresas, elas estão percebendo que quando existe diversidade, existe lucro. As empresas têm lucro com a diversidade, porque para problemas existem soluções diversas. Então, quando existe um padrão, às vezes a solução do problema não chega. E tendo diversidade nesse ambiente, já está provado que existe lucro para essas empresas. A gente teve aí, e aí uma grande empresa, né? Do varejo, que fez uma ação afirmativa que gerou uma discussão muito grande no sentido de que, nossa, mas isso é excluir, isso é que fez um programa de trainee só para negros. E o que eu, enquanto Cleus, e cofundadora do Morro do Silício, e agora, com essa iniciativa de chamar as empresas também para a sua responsabilidade, e também vendo a questão de negócios, né? Porque as empresas, elas vivem de negócio, é trazer para a responsabilidade essa inclusão da diversidade, essa pauta, ela está muito... Tem empresas que querem embarcar na onda, mas a gente não quer só isso, a gente quer ações efetivas, né? Então, eu também faço parte da Cate, a Cate Mulher, e a gente, nessas discussões, a Cate criou em agosto, lançou em agosto, o Comitê da Diversidade, para discutir com as empresas associadas essa inclusão, como é que está acontecendo, né? E a Cate, por ser a referência, a associação que tem ali, nessas empresas de tecnologia, ali com elas, eu acho que a discussão a gente tem que iniciar por aí, e não é discussão de embate, é fazer essa conversa. A gente, tem muita gente que diz, ah, a gente não deveria precisar ensinar, mas às vezes é preciso, então, a gente tem que fazer essa conversa, mostrar em números, né? Porque empresas trabalham em números, mas também mostrar que existem aí profissionais que estão aí à disposição, existe uma demanda de mão de obra, que eles importam mão de obra, trazem mão de obra de outros estados, e a gente tem aqui, nas periferias, profissionais que poderiam estar ocupando esses espaços, com custos, às vezes até menor para a empresa, e eles estarem com profissionais. Então, a gente tem pessoas pretas profissionais, que são pessoas que têm uma capacidade fora do normal, pessoas que precisam só da oportunidade, e o fato de não ter essa oportunidade, às vezes eles se isolam. Então, se essas empresas derem essa abertura, para que esses profissionais possam ocupar esses espaços, o ganho que elas vão ter vai ser enorme, se ter um profissional, que vai saber aproveitar essa oportunidade. Então, até pela dificuldade deles terem esse acesso, quando aparece a oportunidade, é aquela questão, que é duas, três vezes melhor, não deveria. Agarra e não larga. Isso, e aí sempre vai querer estar mostrando o seu melhor. Perfeito. Gente, pode falar. Só para finalizar, tudo que a Cleusi disse ali, é uma frase que eu tenho muito comigo, e que eu aprendi, é, empresas de sucesso, são feitas de pessoas, que pensam diferente, mas com o mesmo propósito. Ótimo. Isso. Uma frase perfeita. Era isso. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, gostaria de agradecer muito ao Lasoli, negrosses.com, Cleusi Soares, Morro do Silício, tem muito ainda para a gente conversar, quem sabe a gente volta nessa pauta aqui, em um próximo programa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Santo Inovação. Perfeito. Eu que agradeço, muito obrigado novamente pelo convite, e fico à disposição aí para sempre que precisarem. Eu também, Felipe, agradeço. E a gente também, Morro do Silício está à disposição, para a gente falar sobre esse tema, porque o que a gente quer é isso, é dar visibilidade para o assunto, e trazer para a discussão a pauta. Perfeito. E agora eu convido você, que nos assiste aqui pela TVA, para a gente ampliar um pouco esse tema, a gente convida o professor Jorge Dousan, que participa aqui do programa Santo Inovação, ele vai mostrar aí que iniciativas empreendedoras contribuem também na inclusão e participação, é claro, criativa, dos mais variados contextos sociais e culturais. Jorge, é contigo. Contextos ruidosos e complicados são solos férteis para a criatividade. Na história da arte, temos bons exemplos assim. Cezanne, Guggen, Van Gogh. No final do século XIX, estava em um contexto onde a arte era um beco sem saída. Não havia mais como inovar. Não havia maneiras de pintar diferente. E esses três caras, com suas habilidades e competências, mudaram a arte. Entregaram para a gente um legado chamado modernismo. Interessante perceber isso em outras áreas. Venho acompanhando, nesse último ano, muito trabalho como gestor do design. Empresas que têm situações complexas, que apresentam ruídos enormes internos, são solos férteis para a criatividade. São empresas assim que vale a pena trabalhar. E também em comunidades. Quantas vivem à margem social? Quantas estão impregnadas de um contexto nada convidativo? Mas as pessoas que lá vivem, as pessoas que lá têm que sobreviver, vêm mostrando muita inovação. São negócios pequenos. São negócios que mudam completamente o cenário econômico local. São várias pessoas, um aglomerado de gente, que trabalham colaborativamente, que cocriam, a todo momento, em sites de novas ideias. Esses contextos não são fáceis, são complicados, e são entendidos, inclusive, como problemas. Na minha área do design, quando se tem um problema, há que se buscar uma solução. E eu vejo muita gente solucionando seus problemas, com inventividade, com inovação, com colaboração, e fomentando mudanças no mindset econômico. Grandes empresas se sentem já impactadas com isso. O feito à mão, o diferencial dessas pequenas pessoas, desses pequenos negócios, começa a mudar completamente nosso mercado. Perceba isso ao seu redor. Veja o quanto da economia vem mudando a partir de trabalhos e de iniciativas, de fomento social, da economia criativa, de políticas que estão estabelecendo uma maneira diferente de pensar. Observe o seu contexto, olhe essas situações, e por que não invista nisso? Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado a você também, que acompanhou o programa Santo Inovação até aqui. E em breve, voltamos com mais um Santo Inovação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho